Música Então, estamos aqui apresentando o programa Aprisco TV Online TV Então, é muito prazer, estou fazendo participação aí, apresentando aí o programa aí E eu quero saber como é que a gente está querendo apresentar uma personalidade ilustre aí Com um trabalho dentro do Rap Que não quer se manifestar, fez sinais com os dedos Entendeu? Negativo em relação a apresentar a pessoa dele Mas já que ele não quer se manifestar, eu vou pseudo apresentar O grupo Unidade de Guerrilha, que está com o Rap boladão aí Botou a viola pra chorar, botou o povo pra chorar O menino contou a história de quando ele era pequeno E agora, ele depois virou adolescente, depois virou homem E virou o homem de Deus Entendeu? É um bagulho muito doido, é um bagulho muito forte E eu particularmente, eu ouvi compulsivamente a música Entendeu? Eu dei um play, dei sete play no bagulho E de coração, quero dizer que o pessoal me surpreendeu Porque a música está muito legal E Felipe Santana está melhor ainda E o Happy Hour foi boladão Tá ligado?